E aí galera boa tarde, aqui é o Leandro falando do canal abelhas africanizadas Essa aqui é uma das caixas que eu tenho Aqui é o lugar onde ela está, aqui é um tanque que tem um tanque de água Estou pensando em ter ela já aqui Aqui são as outras Vou mostrar para vocês É um lugar bem Então é uma rota de casa Eu vou Pra jeito que não seja muito bacana Que elas estejam aqui Toda vez que eu vou fazer Fazer revisão Ficar agressivo e querer Ficar o pessoal A outra está aqui A outra está aqui Aqui tem três Tem mais um ali na... Mais um pouco Enfim, aqui tem muita casa Tem um pessoal ali Fora um pessoal aqui Ali também tem Ali é a minha Enfim, estou pensando em mudar elas daqui Como o lugar para onde eu quero mudar é perto Eu estou pensando que vai voltar muita abelha para cá Eu ainda estou pensando se vou levar elas para lá ou não Porque o lugar que eu vou transferir é perto Então eu não sei o que eu vou fazer Como aqui está muito seco No tempo da estiagem É muito bacana estar apertando a abelha Então eu não sei o que eu vou fazer Estou pensando em mudar ela já aqui para o lugar que eu limpei Fiz até o vídeo aí Mas estou pensando sinceramente nisso Aqui é um lugar bem tranquilo Aqui é porque Tem muita casa próxima Então eu estou pensando em fazer isso E no claro da luz Quando é na madrugada Que todo mundo sabe que as abelhas lápis Elas saem Antes do sol nascer Então antes do sol nascer Elas estão amontoando Na lâmpada do lado de fora da minha casa Amanhece muita abelha Por conta disso as abelhas da caixa diminuem E é mais um motivo que eu estou pensando em tirar elas daqui Outro lugar não tem para colocar Porque aqui é bastante pedra Do outro lado não tem como Vai ficar pegando muito sol E tem muita lagartixa Como bastante Então é isso galera Se gostou do vídeo Não se esqueça de se inscrever Deixar um like E abraço aí para todos Fiquem com Deus